Você tá louco? Louco não, tá tentando invadir a casa aqui se passando de parente da Deolaine. Que invasor o que, rapaz? Você não sabe quem é ela, não? É uma megera qualquer, com certeza. Irmão, é quase certeza que você vai ser demitido. Você sabe quem é ela, mano? É logo a Jéssica Bezerra. Que? Bezerra? Ela é filha dela. Moça, me desculpa, por favor. Eu não queria fazer isso, eu só tava tentando proteger a casa. Vamos, Jéssica, eu te ajudo. Obrigada, mas faz um favor pra mim. Não comenta isso com ninguém, não. Eu não quero que ele seja demitido. Não, Jéssica, esse erro foi gravíssimo, eu vou falar pra Deolaine agora. Nunca menospreze ninguém, ainda mais alguém que você nunca viu na vida.